Durante sua conferência na IFA 2014, a Philips anunciou a integração do sistema On-Life em suas novas Smart TVs. Através de um aplicativo integrado, você pode ter acesso a uma biblioteca de mais de 300 jogos para consoles. Tivemos a oportunidade de testar a novidade e ficamos positivamente surpresos. Adotando a resolução 720p, os jogos conseguem rodar a 60 quadros por segundo com um nível de detalhes dignos a um PC dedicado. O tempo de resposta dos controles se provou muito bom e não houve qualquer espécie de lentidão da ação, mesmo quando a conexão passou por instabilidades. Segundo a Philips, o sistema deve chegar ao Brasil no início de 2015 junto à nova linha de Smart TVs da empresa. Continue ligado no Tecmundo para mais novidades da IFA e até a próxima!